Vários CNPJs foram abertos em 2020. Mas você sabia que existem negócios novos que não existiam antes da pandemia? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu trouxe oito novos negócios que nasceram na pandemia, que estão lucrando bastante e que vieram para ficar. Vamos nessa? Ver que negócios são esses. Roda a vinheta e fica comigo. Fala, players! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rafael Matos e esse aqui é o maior canal de franquias, negócio e empreendedorismo do Brasil. Já somos mais de 200 mil inscritos. Se você não é inscrito ainda, clica nesse botão vermelho para ir logo se inscrevendo. Eu tenho a grande missão de transformar plays em players. O que isso significa? Eu estou cansado de ver gente apertando no botão do play, saindo de um vídeo para outro, saindo de um podcast para outro e nunca botando nada em ação. Então eu quero que você ative esse modo player da sua própria vida e se torne um protagonista, comece a empreender na sua vida. Abra negócios, empreenda dentro da sua própria empresa, do seu próprio emprego. Tem várias formas de você fazer isso. E nesse vídeo aqui eu trouxe oito negócios incríveis que nasceram na pandemia que você pode se inspirar. Algumas grandes tecnologias que vieram para ficar, outros negócios até mesmo simples que você pode fazer parte. A lista que meu time separou está incrível e eu quero já começar com o negócio número um. Primeiro negócio que eu quero falar para você é um negócio chamado Casa Group Vending Machine. Quem criou esse negócio foi um brasileiro lá nos Estados Unidos, em Orlando. Ele abriu o negócio de vending machine, aquelas máquinas automáticas de compras, muitas delas de bebida, de comida, de produtos prontos. O legal das vending machines da Casa Group, que é essa empresa que fabrica, distribui as vending machines em diversos estabelecimentos comerciais, hotéis, shoppings, metrôs, em qualquer lugar que exista grande fluxo lá nos Estados Unidos, é que eles montam quiosques, montam vending machines personalizados. Então não são aquelas vending machines quadradonas, aquele negócio feio. Fica bem bonito, fica bem bacana. A grande inovação que eles trouxeram na pandemia foi vending machine de álcool em gel e máscaras. O timing desse negócio para eles foi tão bom que eles conseguiram entrar em 18 grandes redes hoteleiras nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em apenas um único estado, já são mais de 750 unidades desse negócio. O melhor de tudo é que, durante a pandemia, está bombando de vendas. E depois que a pandemia passar, eles conseguem substituir aqueles pontos que já fazem algumas vendas automáticas e trocar os produtos. Em vez do álcool em gel e máscaras, incluir outros produtos que vão fazer a máquina continuar vendendo. A outra grande inovação que eles trouxeram é que você não mais precisa utilizar cédulas, moedas para você fazer a sua compra. Você pode utilizar o seu próprio celular lendo um QR Code, ou seja, você não toca em lugar nenhum da máquina. Você faz toda a transação financeira através do seu próprio celular. Ideia incrível de um brasileiro que está nos Estados Unidos fazendo o negócio acontecer. Vamos agora para a ideia número 2. E essa aqui vem da Finlândia, cara. Vem longe. Tem uma empresa que criou um equipamento através de uma impressora 3D. Uma solução super simples para lojas de suprimentos básicos, comidas, equipamentos de higiene. Esse equipamento montado pela impressora 3D é uma maçaneta hands-free. O que é isso, gente? É basicamente um suporte de abertura de portas que você não precisa utilizar a sua mão. Você consegue utilizar o seu antebraço, fazer o movimento de abertura e evitar o contato da sua mão com a maçaneta. Um local de alta contaminação, né? Então nesse momento que a gente está vindo de pandemia, quanto menos a gente de fato tocar nossas mãos em superfícies que têm muito contato, melhora a nossa segurança e, obviamente, a segurança dos demais. A ideia foi muito boa porque essa parte do corpo não tem tanto contato assim de facilidade com o rosto. O problema das mãos é que a gente sempre leva as mãos aos nossos rostos, ou seja, a gente consegue contaminar as nossas vias aéreas, os vírus e bactérias que existem por aí. E o mais legal de tudo é que a probabilidade de permanência desse equipamento dentro dos supermercados é alta porque mesmo depois da pandemia as pessoas vão continuar cuidando dessa parte sanitária, de higiene, mesmo em momentos não pandêmicos. Legal, né? Vamos agora para o negócio número 3. Esse aqui rolou aqui no Brasil. Achei uma ideia genial. Estou falando aqui de kit de festas infantil, tá? Porque as crianças no ano 2020, 2021, continuaram tendo suas festas, continuaram fazendo adversários e os pais continuaram querendo promover uma experiência única para os seus filhos. Afinal, nenhuma criança poderia ficar sem festa, sem comemoração. Mas como não pode aglomerar, como não pode alugar salões de festas, como não pode fazer eventos do lado de fora, então existiram negócios que se especializaram em montar um kit de festas e empacotar numa caixa onde você vai alugar dessa empresa e você lá dentro recebe, dentro dessa caixa, recebe já todos os itens específicos para você montar uma festa na sua própria casa. Tem um grande case, inclusive, da Caroline. O case dela já saiu em revistas, jornais. Ela é uma ex-funcionária de eventos de hotel e ela começou a fazer isso para pessoas conhecidas. Ela montou dentro de um kit um bolo personalizado, doces, salgados e outros materiais personalizados para que a festa da criança ficasse incrível dentro de casa. No primeiro mês, ela vendeu sete kits desses a R$450,00. E o negócio bombou tanto que no mês seguinte já tinham 15 novas cotações para ela oferecer para outros aniversariantes. Virou uma alternativa bem criativa e interessante. E é um modelo de negócio super barato. Dá para você fazer na sua própria casa hoje mesmo. Quer dizer, você precisa primeiro formatar, mas dá para fazer começar amanhã, por exemplo. O negócio número 4. Esse aqui tem a ver com uma grande tecnologia. Aqui no Brasil vai ser difícil a gente conseguir enxergar acontecendo aqui por uma dificuldade de logística, de infraestrutura que a gente tem aqui no Brasil. Mas já está acontecendo do lado de fora, em outros países do mundo. Quero te apresentar o robô de entrega delivery. E tem uma startup americana que vem se destacando nessa modalidade. O nome dela é Refraction AI. Essa startup é a dona desse robôzinho que vocês vão ver agora nesse vídeo. Esse robô consegue entregar uma solução muito bacana, que é basicamente fazer a entrega Last Mile. A entrega que hoje em dia é feita por motoqueiros, ciclistas, por entregadores de aplicativos, mas que tem total potencial para ser um negócio 100% automatizado. Esse robô é 100% autônomo, ele não tem ninguém pilotando, ele trabalha através de sensores e ele também é inteligente. Ou seja, você, ao contratar esse serviço, você digita um código, você enfia lá o teu produto dentro do robô e ele vai, através de um GPS, fazer todo o trajeto para entregar o seu produto com segurança para o consumidor final, de forma rápida, segura e barata. E antes que você comece a comentar nesse vídeo, mas esse robô nunca vai dar certo aqui no Brasil, cara, se liga. A estrutura que foi montada nesse robô é diferente dos demais, porque ele foi construído sobre a estrutura de uma bicicleta. E foi projetado, então, para andar em ciclovias e estradas. E a diferença dele para outros robôs de entrega é que ele chega a ter uma velocidade relativamente alta, ele consegue fazer 15 milhas por hora e remove até alguns problemas de colisão com pedestres e outros tipos de veículos. Como eu disse aqui, esse é um tipo de negócio que vem atraindo muito o interesse de diversos investidores. A última rotada de investimento, inclusive, chegou a aportar nesse negócio 4,2 milhões de dólares para que ele comece a tomar uma escala, uma proporção maior e atinja outras cidades e outros países do mundo. E aí, você já imaginou recebendo uma marcadoria em casa com esse robôzinho? Comenta para mim abaixo o que você acha dessa situação. Vamos agora para o negócio número 5. Esse negócio aqui é incrível. Ele é um scanner para limpeza de mãos. Cara, essa foi uma solução criada no meio da pandemia porque, obviamente, a gente tem que estar sempre tendo o cuidado em se contaminar e não passar adiante, não transmitir para outras pessoas o vírus. E a empresa norte-americana acabou criando uma solução muito boa para isso. Essa empresa é chamada de PathSpot. E ela desenvolveu essa tecnologia que é incrível, que basicamente detecta como está a sua limpeza, a limpeza, a limpeza das suas mãos. Depois que você faz toda a higienização do banheiro, seja de um restaurante, seja de uma cozinha industrial, de qualquer lugar que você esteja, de um banheiro ou de um lugar público, como, por exemplo, o aeroporto, o metrô. Se você não fizer uma boa higienização, vai detectar através dessa câmera que existem ainda lugares que estão propícias, ou que até tem ali, através do reconhecimento de câmera, vírus, bactérias, e você precisa voltar a limpar com mais eficiência. Cara, eu não sei você, mas eu consigo enxergar muito potencial de ter essa maquininha em diversos lugares. Shoppings, hospitais, universidades. Já imaginou até se essa maquininha, ela já não fosse uma máquina acoplada, por exemplo, a uma secadora, onde eu fizesse as duas coisas ao mesmo tempo? E imagina também se dentro desses banheiros, que a gente detecta a limpeza de mãos, também tivesse aquela maçaneta hands-free, cara, seria solução completa para que a gente não continue contaminando, não continue transmitindo os vírus através das nossas mãos. Bom, incrível. Salve de palmas para essa empresa que criou essa solução. Tenho certeza que é o negócio que veio para ficar. Vamos agora falar de restaurantes. É um mercado que todo mundo gosta. Teve inovação, sim. Teve negócios que aproveitaram o momento de pandemia para criar experiências únicas. E esse negócio que foi criado no meio da pandemia é um modelo de serviço diferente, é o de estufas para restaurantes. Eu não sei se você já viu, mas lá na Europa e nos Estados Unidos, eu já vi, na última vez que eu viajei para os Estados Unidos, um pouquinho antes da pandemia chegar aqui no Brasil, restaurantes criarem no seu ambiente externo estufas individuais, individuais para grupos pequenos, na verdade. Então, para duas, três, quatro pessoas. Espaços que são vedados, ou seja, que não tem nenhum risco de você ser contaminado, de você estar exposto a nenhum vírus de um ambiente onde outra pessoa possa te passar. E que, ao mesmo tempo, criam experiência social diferente do que existe de comum. Eles montaram, basicamente, uma bolha de vidro de intimidade, que é muito bom, não só para você manter ali um grupo mais íntimo, mais privado, mas também até para ficar mais aconchegante, num clima que, às vezes, é muito frio. Então, é um negócio que eu tenho certeza que vai continuar mesmo depois do momento de pandemia. Negócio número sete. Esse aqui, ele é bem legal. Tem a ver também com essa parte de desinfecção, essa parte de cuidar dos vírus e trazer uma segurança para a nossa vida. Essa aqui é uma máquina que foi feita para limpar máscaras e qualquer tipo de objeto através do raio ultravioleto. A Cleanbox Technology foi a empresa que criou essa solução e que já está entregando para diversas pessoas, diversos estabelecimentos e que promete deixar qualquer objeto limpo em apenas dois minutos utilizando a tecnologia do raio ultravioleta. E vamos falar a real, as máscaras que a gente utiliza no dia a dia, elas precisam ser trocadas, sei lá, a cada três, quatro, cinco horas e a maioria das pessoas não faz isso. Se a gente tivesse uma máquina dessa em escritórios, em hospitais, nos lugares que a gente realmente convive e trabalha, seria muito fácil a gente fazer essa limpeza e a gente voltar a utilizar a mesma máscara esperando apenas dois minutos. E em último lugar, o oitavo negócio que foi criado no meio da pandemia, eu achei genial, cara. É uma solução que é basicamente muito simples. Ela é uma pulseira que você veste e que ela vende a apenas 40 dólares e que ela basicamente te alerta quando você levanta a sua mão em direção ao seu rosto, para você fazer algum contato com o seu rosto. Então, para quem trabalha, por exemplo, em hospitais, em supermercados, tem muito contato com produtos que podem estar contaminados, você evitar que você leve as suas mãos às suas vias aéreas é importantíssimo. Então, essas pulseiras inteligentes, elas prometem que você vai ter no final do dia uma segurança muito maior ao te lembrar, ao te alertar que você não faça esses movimentos padrões repetitivos que a gente faz no dia a dia que a gente nem reconhece que a gente faz. A gente leva a mão ao nosso rosto pelo menos 100 vezes ao dia. Se a gente tivesse uma pulseira que vibrasse a cada vez que a gente fizesse isso, lembrasse que a gente precisa manter as mãos embaixo, manter as mãos limpas, higienizadas, cara, tenho certeza absoluta que seria incrível, a gente ia com certeza passar por essa pandemia de uma forma muito mais rápida, segura, com menos prejuízo para a humanidade. Bom, chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado das oito grandes ideias de negócios que foram criadas no meio da pandemia. Comenta aí embaixo o que você achou dessas ideias e eu te encontro no próximo vídeo. Player, um grande abraço e até mais! um grande abraço e até mais! E aí